A CIDADE NO BRASIL Turma, ah, e essa aí é minha professora, a Paula. Eu sou essa morena de óculos. Não essa aí, a outra, mas pro lado, aí... É, eu sei que eu tô com uma cara meio assustada, mas o Pedro, esse aí, logo atrás de mim, resolveu me dar um susto, bem na hora da foto. A gente é amigo há um tempão. Sabe essas pessoas que adoram coordenar tudo? Pois esse é o Pedro. A professora é quem vive dizendo. Esse Pedro, um dia ele ainda vai ser presidente desse país. Ih, já imaginou o Pedro presidente? Essa aí do lado do Pedro é a minha melhor amiga, a Clara. Nós somos inseparáveis. A gente fez até o pacto de amizade. E a gente combinou que vai ter a mesma profissão. Astronauta! E aí estamos nós. Duas astronautas e um presidente. Juntos. Prontos para o que der e vier. Felizes, porque naquele exato momento começavam nossas férias. Isso mesmo! Férias! Aqui no período sem aula, quando a gente pode acordar tarde e brincar o dia inteirinho. Férias! A Clara ia passar as férias na casa dos primos, numa cidade super grande. É um lugar tão longe, mas tão longe, que até a hora é diferente. O Pedro ia passar férias no sítio do avô. Ele tem um avô de verdade. Desses que a gente só vê nos livros, sabe? E além de tudo, o avô dele faz o melhor biscoito de chocolate do mundo. E eu? Bem... Enquanto todo mundo se divertia, eu ia ficar em casa. Sozinha, sozinha, abandonada, vendo horas e horas e horas de TV. Mas naquela última foto, no último dia de aula, nada disso importava. E foi naquele exato momento, alguns segundos antes daquele susto que o chatinho do Pedro ainda ia me dar, que nós três fizemos um pacto. A gente ia registrar tudinho durante as férias. Para depois publicar no blog da escola. Uma espécie de diário que a gente tinha criado na internet com a ajuda da professora. E é essa história que a gente conta agora. As aventuras de duas futuras astronautas e um futuro presidente nas férias. Diário do Pedro Primeiro dia de férias Achei tudo esquisito. O pé de abuticaba onde eu montei meu esconderijo secreto da última vez, parecia menor. O velho cachorro de estimação do meu avô tinha morrido. E a perestroika tinha aumentado a família. Mas o mais estranho foi ver o miacho que passa atrás da casa do meu avô. Parecia que o rio tinha perdido o fôlego. E tava assim, meio com preguiça, sabe? Aí, na primeira noite, meu avô reúne os primos na cozinha pra dar a notícia. O rio onde a gente adorava nadar, está morrendo. Diário da Clara Primeiro dia de férias Minha tia é enfermeira. Ela trabalha no hospital só pra gente mais velhinha, como meu avô. Assim, um tipo de asilo, sabe? Eu nunca tinha ido num lugar assim. Algumas pessoas moram aqui porque não tem ninguém pra tomar conta delas em casa. Eu voltei pra casa, meio triste. Diário da Bel Terceiro dia sentada no sofá amarelo da minha mãe. Se continuasse assim, ele ia ficar branco de tanto usar. A pipoca acabou e eu resolvi comprar picolé. No caminho da padaria, que fica do outro lado do bairro, eu percebi que tinha uma coisa diferente. As ruas estavam vazias, mas as janelas das casas abertas. E em todas as casas, eu via a mesma cena. Crianças de pijama e chinelo, sentadas em sofás amarelos, vendo TV e comendo pipoca. Peraí, tem uma coisa errada nessa história. Eu já não aguentava mais tanta tristeza. O sabiá tava desafinado. A perestroika, coitada, dava tendo a... Nem o biscoito do meu avô era o mesmo. Eu precisava fazer alguma coisa. E foi no quarto dia de férias, que eu, a Clara e o Pedro, cada um no cantinho do Brasil, se lembrou do que a professora disse naquele último dia de aula. Crianças, nessas férias, eu quero que cada um de vocês faça algo de bom pra sociedade. Certo? O Pedro, que além da mania de liderar, adorava explicar as coisas, Disse que sociedade era um conjunto de pessoas que compartilhava propósitos, preocupações e costumes. Ele disse também que eu, ele e a Clara, fazemos parte de uma mesma sociedade. Sei não. Esse negócio de compartilhar costumes, propósitos e preocupações, não tava me convencendo. Afinal, o que eu, uma futura astronauta que adora amarelo e odeia rosa, ama quiche com goiabada e quer dar a volta ao mundo, pode ter em comum com um garoto chatinho, que é fanático pro futebol, é louco pro dicionário, acha que blusa roxa e calça amarela estão na moda e ainda por cima, escuta música clássica? Nem acredito que a Bel teve coragem de fazer uma pergunta como essa. Logo, ela, que é ótima em história, está careca de saber que nós vivemos em sociedade. É assim, desde que o homem resolveu deixar as cavernas para viver em pequenos grupos, que foram crescendo, 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 até formar as primeiras cidades. E pra viver em grupos, o homem teve que se organizar e criar uma terra. Bem, mas o importante é que no nosso quarto dia de férias, eu, a Bel e a Clara lembramos do que a professora tinha dito. E cada um, no seu canto, teve uma ideia que ia dar um rumo novo pra aquelas férias. Eu começo a contar. Bem, você se lembra que eu tinha descoberto aquele mundo de crianças abandonadas em sofás amarelos, né? Aquilo não podia continuar. E eu tive uma ideia. Primeiro, eu conversei com a Dona Maria, que topou me emprestar na garagem da casa dela. Depois, eu e minha irmã fizemos vários cartazes e distribuímos pelo bairro. E foi assim que as crianças começaram a sair de suas casas. Era tanta criança, mas tanta criança, mas tanta criança, que eu achei que não ia caber na garagem da Dona Maria. Mas nada ia me impedir de executar aquela missão. Eu ia transformar as nossas férias. Enquanto a Bel criava o clube no bairro dela, eu e meus primos começamos a ensaiar uma peça de teatro. A ideia foi da Júlia, que tem apenas seis aninhos, mas quer ser artista de circo. A gente sempre apresentava histórias nas festas de família. Mas dessa vez, a ideia era levar a peça para animar um pouco a vida dos pacientes da minha tia. A nossa missão, tirar um sorriso de cada uma dessas pessoas. Já a minha missão era salvar o riacho. Eu sabia que não ia ser fácil, mas com a minha capa superpoderes, meu chapéu mágico e meus binóculos de raio-x, nada ia me deter. Só um detalhe, eu não tinha um plano. Eu resolvi, então, reunir meus primos e vizinhos para ver se a gente achava uma solução. A Alice, que mora num sítio do outro lado do rio, achava que bastava plantar rosas vermelhas em toda a beirada do rio. E quando a gente perguntou como isso ia resolver o problema, ela disse que não sabia, mas que pelo menos ia ficar mais bonita. O Paulo, que nasceu e cresceu na cidade grande e não sabia que vaca dava leite, achava que era melhor asfaltar tudo. Assim não ia ter mais rio, mas também não ia ter mais problemas. E aí, foi uma confusão geral, todo mundo querendo falar ao mesmo tempo. Se não fosse a Marina para dar aquele grito e botar ordem na casa, hum, não sei não. Depois que todo mundo ficou quieto, ela deu uma ideia genial. A gente podia começar fazendo uma eleição para escolher um representante. Eu também comecei meu dia com uma votação. Três pessoas iam disputar a vaga de presidente do clube. Incluindo eu, claro. Cada um apresentou seu projeto e suas ideias para o clube. Algumas tão originais como as flores da Alice. O Mário Felipe, por exemplo, queria transformar a garagem em um trem fantasma. E a Carlota queria reunir todos os animais da vizinhança para fazer um zoológico dentro da garagem. Eu aproveitei para perguntar como eles iam fazer isso. Claro que ninguém sabia. Já a minha proposta era fazer um mutirão para juntar um monte de brinquedos, bíblos e jogos para criar uma central de passatempo. Nós fizemos a votação, contamos os votos e tchau, 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 tchau. Eu era a mais nova presidente do clube dos Sem Férias. Mas você acredita que a Carlota não queria aceitar o resultado? Ah, se o Pedro estivesse lá, ia dar uma aula sobre democracia para ela. Ah, ia mesmo. E tem mais. Eu ainda ia repetir para ela aquele discurso quando fui eleito líder de classe, lembra? Através do voto, vocês me elegeram o representante de vocês. Isso, meus amigos, é democracia. E eu prometo cumprir minha função, trabalhar pelo bem de cada um de vocês. Aliás, eu usei esse mesmo discurso para comemorar também o meu novo imposto, presidente do Grupo de Salvamento do Riacho. Eu fui eleito o representante do grupo e tinha muito trabalho pela frente. Mas não era só o Pedro que andava ocupado. Eu e meus primos decidimos levantar um dinheiro para fazer o cenário e as roupas da peça e para preparar um lanchinho para os pacientes da minha tia. A gente juntou um tanto de coisa velha e montou uma barraca no meio da feira. E enquanto os feirantes vendiam pepino, cenoura e tomate, a gente resolveu vender histórias. No começo, todo mundo achou estranho. Mas aí as pessoas foram chegando, chegando. Era uma vez uma estrelinha que vivia pulando no céu. Quando caiu na terra, se machucou. Eu quase perdi a voz de tanto contar histórias. Mas valeu a pena. No final, o nosso coprinho ficou cheio. No primeiro dia de funcionamento do clube, eu também descobri que ia precisar do dinheiro. Eu já tinha escolhido os secretários para cuidar de cada sessão. O Gustavo ia cuidar dos livros e das revistas em quadrinhos. A Sandra, dos brinquedos. E o Manuel, dos jogos, pinturas e outros materiais. Mas o primeiro dia foi uma bagunça. Os livros ficaram fora de ordem. Um garoto quebrou a janela jogando bola. E as peças dos jogos desapareceram. Eu resolvi chamar os secretários para uma reunião extraordinária. Assim como meu pai, que é síndico, faz lá no prédio quando tem algum problema. A gente começou criando umas regras. Como as leis que os homens criaram há muitos anos. Para poder viver junto no mesmo espaço, sabe? Do tipo, é proibido jogar bola dentro da garagem. Todo mundo veio a dar os livros e brinquedos depois de usar. Sei que parece meio chato. Mas sem isso, o clube não ia durar mais um dia. Só que esse não era o único problema. A gente ainda tinha que descobrir um jeito de pagar a conta de luz, a janela nova e o material que faltava. Enquanto a Bel procurava um jeito de pagar as contas do clube, eu lutava para salvar o rio. Minha primeira ação como presidente do grupo foi procurar o meu avô. Porque se tem alguém que conhece bem esse rio, é meu avô. Ele me contou que o problema é que nos últimos anos, muita gente veio morar por aqui. E todo mundo começou a ajudar o lixo no rio. Foi tanto lixo, mas tanto lixo, mas tanto lixo, que o rio não aguentou mais. E isso não era ruim só para o rio, para a natureza ou para mim, que não podia mais tomar banho de rio. Isso era ruim para todo mundo. A perestroica não tinha mais água. O seu caso não podia mais plantar. E a casa da vizinha estava afundando. Até o clima estava diferente. E tudo isso por causa da poluição. Enquanto o meu avô contava a história do rio, eu me lembrei de uma exposição que a gente visitou com a professora. Era de uma artista que transformava lixo em quadros e esculturas. Tinha cada coisa engraçada. Aquilo me deu uma ideia. Depois da feira de história, minha tia levou a gente para fazer compras. Foi o máximo. A gente viu cada coisa legal. Minha tia ia ajudar a costurar as fantasias. E a peça ia ser um sucesso. A gente nem podia esperar. Enquanto a Clara se divertia com panos e tintas, eu quebrava a cabeça para conseguir o dinheiro para pagar as contas. E dessa vez, foi meu pai quem me deu uma forcinha. Como eu já disse, ele é síndico do meu prédio. Isso significa que ele paga o salário da faxineira, o conceito do portão que vinha estragando, a conta de água. Mas ele não paga tudo com o dinheiro dele. Cada família paga uma parte. É! Afinal, o prédio é de todo mundo. Meu pai é apenas um representante dos moradores. Assim como eu no clube. Entendeu onde quero chegar? Isso mesmo! Eu também queria criar um condomínio para dividir as contas entre os membros do clube. Eu sabia que não ia ser fácil convencer a turma. Mas à noite, eu pedi ajuda para o meu pai para fazer o discurso que ia mudar a história do nosso clube. Nossa, a Bion estava inspirada. Bem, lá no sítio do meu avô, eu também montei uma operação de guerra. Meu avô foi na frente, guiando o nosso pequeno exército. Ele contou várias histórias do rio para a gente e explicou como a água é importante para o planeta. Deu a maior tristeza ver aquele tanto de lixo no meu cantinho preferido. Mas nada, nada mesmo ia me segurar. Afinal, como vocês já sabem, eu estava com a minha capa superpoderes. O segundo dia de funcionamento do clube foi ótimo. Comecei falando sobre o condomínio do meu crédito. Mas o bom mesmo foi quando eu comecei a falar da nossa cidade. Eu expliquei que para ela funcionar, a gente precisa ter escolas, hospitais, sinais de trânsito, polícia, professores, estradas asfaltadas, praças, médicos, campanhas de vacinação. Todo mundo ficou me olhando como se eu fosse doida. Mas eu continuei. Eu expliquei que para fazer tudo isso, o governo precisa de dinheiro. E aí eu perguntei, você sabe de onde vem esse dinheiro? Silêncio total. Ninguém disse nada. Aí eu aproveitei para falar tudo que meu pai tinha me ensinado. Eu expliquei que esse dinheiro vinha dos impostos. Uma espécie de condomínio que todo mundo paga. Algumas vezes sem saber. Por exemplo, quando a gente compra um picolé na padaria, uma parte desse dinheiro vai para o governo. Porque o imposto já está incluído no preço. O dono da fábrica de picolé pega o dinheiro e repassa para o governo. O governo junta o dinheiro de todos os impostos para cuidar de nossa cidade, de nosso estado e de nosso país. Ele usa esse dinheiro para pagar todas as contas de nossa sociedade. Por exemplo, para construir estradas, pagar o salário da nossa professora para manter as suas mudanças. Bravo, Bel! Bravo! Esses anos de convivência com o Pedro te fizeram bem. Eu prometo botar em você na próxima eleição para líder de classe. Ah, ah, ah. Muito engraçadinha. Bem, enquanto a Bel dava uma de presidente no clube dos sem férias, eu botava em prática a segunda parte do nosso plano. Convencer os moradores a não jogar lixo no rio. E isso ia ser mais difícil do que juntar o lixo. Nem a minha super capa ia ajudar. Mas lá fomos nós, de sítio em sítio, de morador em morador. A maioria entendeu o recado, mas o seu Manuel, bem, o seu Manuel é o vizinho que mora do lado da casa do meu avô. Sabe dessas pessoas que reclamam de tudo? Pois esse é o seu Manuel. Ele reclama do calor, dos musquitos e até do canto do passarinho. Mas o esporte preferido do seu Manuel é reclamar do governo. Eu pago tanto imposto e o governo não faz nada. Onde estão os meus direitos? O problema é que o seu Manuel fala muito em direitos, mas acho que ele nunca ouviu falar em deveres. Com o dever de cuidar do meio ambiente e de respeitar os outros. Ele é a pessoa da região que mais joga lixo no rio. Eu tentei explicar pro seu Manuel que ele também precisava fazer a parte dele, cuidar do que é nosso. Porque a gente vive na mesma sociedade e é a gente que paga a conta. Agora você falou que nem a professora Pedro quando ela diz que a gente tem que cuidar das carteiras da escola. É mesmo. Mas não era só o Pedro que tava tendo dificuldades. Depois de explicar a história dos impostos para os membros do clube do Sem Férias, eu mostrei as nossas contas. Eu propus que a gente dividisse aquelas contas entre todos. Assim como os moradores de uma cidade dividem as contas comuns. Eu já tinha somado tudo. Cada um ia ter que pagar um real. A primeira reação até que foi boa. Mas de repente, um garoto lá no fundo da sala levantou a mão e perguntou. Mas, Bel, meu pai tá desempregado. Eu não tenho dinheiro. E o pior, outros quatro garotos também não podiam pagar o nosso imposto. Eu estava preparada pra tudo. Menos praquilo. A situação com o seu Manuel também tava difícil. Eu estava quase perdendo os meus poderes. Mas eu não podia me render. Eu tinha que reagir. E foi aí que eu dei um volto final. Eu falei pro seu Manuel que se continuasse assim, o governo ia ter que fazer um trabalho para despoluir o rio. E pra isso, o governo ia ter que contratar gente e comprar um tanto de coisa. Ou seja, o governo ia gastar mais dinheiro. E adivinha de onde vem o dinheiro? Dos impostos que ele paga. O golpe foi decisivo. Depois disso, o seu Manuel até ofereceu ajuda. Que bom que as coisas estavam correndo bem com o Pedro. Porque eu fui pra casa desanimada. Eu não sabia como resolver o problema dos garotos que não podiam pagar o nosso imposto. Mas meu pai é um gênio. No jantar, ele me explicou que existem impostos que são diferentes para cada pessoa. Quem ganha mais, paga mais. Por exemplo, existe um imposto que é cobrado de quem trabalha. Só que o valor depende do quanto o trabalhador ganha. E tem gente que nem tem que pagar. Eu podia fazer a mesma coisa no clube. Cobrar menos de quem tinha menos. Bem longe dali, na casa dos meus primos, eu não sabia o que fazer. Minha tia tinha terminado de costurar as saias das fadas. E elas tinham ficado lindas. Mas a gente tinha gastado todo o dinheiro para fazer as saias. Não tinha sobrado nem um centavo para os príncipes, o cenário e nem para as asas das nossas fadas. Hoje já se viu fadas sem asas. Nem acredito que você fez isso, Clara. Gastou o dinheiro sem planejar? Existe uma coisa chamada orçamento. Serve para isso, para organizar como vai gastar o dinheiro. É verdade, Clara. Meu pai faz isso com o condomínio. E a sua mãe também faz um orçamento da casa todo mês para ver como vai gastar o dinheiro que ela e seu pai recebem. A primeira coisa que eu fiz quando recolhi o imposto do pessoal lá no clube foi fazer um orçamento mostrando como a gente ia gastar cada centavo do que a gente tinha juntado. O dinheiro não dava para fazer tudo que a gente queria. E por isso a gente tinha que escolher o que era mais importante. O governo também faz um orçamento para a cidade, outro para o estado e outro para o país. Ele não pode gastar mais do que tem e o seu orçamento tem que ser aprovado como eu fiz lá no clube. Claro que não dá para o governo fazer como eu e reunir todo mundo para votar o orçamento. Por isso a gente elege as pessoas que vão fazer isso pra gente. São os deputados e vereadores. Você já ouviu falar, né? Eles têm que aprovar o orçamento que o prefeito, o governador ou o presidente fazem. E isso é muito sério. Imagina se o governo faz como a Clara. aí ele gasta muito construindo escolas e não sobra dinheiro para pagar o salário da nossa professora. Escola sem professor é pior do que fada sem asa, né? Só que existem leis que não deixam isso acontecer. E o governo tem que prestar contas, mostrar pra gente como ele investe o dinheiro. Afinal, o dinheiro é de todos nós. Mas peraí, tá faltando o final dessa história. Eu ainda nem contei que mesmo sem as asas a peça foi o máximo e os pacientes da minha tia ficaram super felizes. A gente usou papel, sucata e resto de linha e tecido para fazer o cenário e a roupa do príncipe. Ficou assim, bem diferente das saias. Mas minha tia disse que ficou moderno. O clube dos Sem Férias também foi um sucesso. Com o dinheiro do nosso imposto, nós arrumamos a janela, compramos uma tinta para pintura, fizemos a carteirinha de sócio e pagamos a conta de luz. Todo dia tinha alguma coisa diferente para fazer. Teve campeonato de pipa, tinha uma história mais cabeluda, exposição de pintura jovem e até piquenique num parque. E com essa história toda de orçamento, democracia, voto, eu acho que estou até mudando de ideia. Eu não vou ser mais astronauta. Quem sabe, presidente? Hum, me entona. Bem, a minha história também deu um final feliz. A gente reuniu tanto lixo, mas tanto lixo, mas tanto lixo, que nem cabia na casa do meu avô. Aí meu avô convidou todas as crianças da região para um grande ateliê no final de semana. E a gente fez que nem aquela artista. Criou obra de arte a partir do lixo. Todo mundo adorou transformar garrafas, latas, papel velho e sucata em jogo, barraca, enfeite e flor. Meu avô ficou emocionado. O sabiá voltou a cantar, a perestroika ficou animada e até os biscoitos voltaram a sorrir. É verdade que o rio da casa do meu avô ainda estava poluído, mas pelo menos ninguém ia jogar mais lixo nele. E todo mundo, até o temoso do seu Manuel, aprendeu que viver em sociedade significa ter direitos, mas com os direitos vem também os deveres e que isso tem um nome Cidadania. Oi turma, bem-vindos de volta, tudo bem? Tudo! Quem quer começar a contar o que fez de bom durante a série? É! É! Eu quero! Eu fui passear na fazenda do mal, só que eu fiquei muito... Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!